Oi, gente! Quinta-feira, 6 de fevereiro, quase sextando já, e começa agora mais um Vou Te Contar. Eu, Juliana Braga, vou contar hoje pra vocês que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tenta se descolar da crise da água lá no Rio. Ele quer que a CEDAI assuma a parte que lhe cabe nessa tragédia na cidade maravilhosa. E vamos falar já da sucessão de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Parece cedo, mas as cartas já estão na mesa e as peças já estão se movimentando. Vem comigo pra eu te contar tudo isso? Pois é, gente, eu tinha programado aqui um roteiro pra vocês, mas vindo pra cá pra gravar, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e promoveu pra vaga dele o secretário da Previdência, Rogério Marinho. Então, eu vou aqui meio no improviso, porque talvez quando o vídeo for ao ar, algumas dessas informações já estejam nos jornais. Eu sempre tento trazer pra vocês aqui informações exclusivas, mas como eu tenho algumas informações em alguns bastidores, eu achei melhor arriscar e quero compartilhar com vocês. Resumidamente, o presidente hoje demitiu o Gustavo Canuto numa edição extra do Diário Oficial e nomeou no lugar dele o Rogério Marinho, que é o secretário de Previdência lá do Ministério da Economia. A grande pergunta aqui em Brasília é se essa troca significa que foi dada a largada pra reforma ministerial ou não. Eu conversei com o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, que inclusive é um dos ministros que tá aí na bolsa de apostas dessa possível reforma ministerial, e ele me disse que não, que esse foi um ajuste pontual no Ministério do Desenvolvimento Regional e que outras mudanças não estão planejadas agora no curto prazo, tá? O que significa essa mudança? O ministro Gustavo Canuto acumulava aí algumas reclamações, principalmente por parte dos deputados e senadores. No ano passado, a gente chegou a falar sobre isso aqui, o ministro Canuto falou pros parlamentares que não ia conseguir nem empenhar todas as emendas que os parlamentares tinham no Ministério dele. Isso vocês já sabem, isso costuma dar uma mega confusão. O Rogério Marinho é um cara que tem trânsito com os parlamentares, ele tem experiência em articulação, o que significa inclusive que lá no Ministério da Economia eles estão perdendo um dos grandes articuladores das principais reformas do governo. Mas é um prêmio aí pro Rogério Marinho pela atuação que ele teve no Ministério da Economia pra aprovar a reforma da Previdência e é um alento pros parlamentares, já que o Ministério do Desenvolvimento Regional é um dos ministérios que concentra boa parte das emendas parlamentares. O que eu conversei lá no Ministério da Economia é que quem vai pro lugar do Rogério Marinho é o secretário adjunto Bruno Bianco. A gente já entrevistou ele aqui no programa, vocês podem acessar aí na nossa playlist aqui no YouTube. Ele já era o principal auxiliar do Rogério Marinho lá e ele deve vir pra ficar definitivamente na cadeira, não é como o interino até uma nova troca. Mas como vocês sabem aqui em Brasília tudo pode mudar a qualquer momento e o presidente Jair Bolsonaro tem dado sinais aí de ser imprevisível. O ministro Gustavo Canuto inclusive não era um dos ministros previstos nessa bolsa de apostas pra troca ministerial. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Bom, vou voltar aqui pro que tava programado pro programa de hoje. Você que mora aí no Rio de Janeiro e que tá assistindo a gente, tá precisando comprar água mineral até pra tomar banho, escovar os dentes? Como é que faz, né gente? Ter que comprar água mineral pra tomar banho, né? Bom, as notícias que eu trago não são das melhores. Estudos preliminares do governo do estado do Rio de Janeiro mostram que pra resolver a situação de forma definitiva vão ser necessários ao menos dois anos. Foi isso mesmo que eu disse. Dois anos. É dose, né? E aí, diante desse cenário, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quer descolar a sua imagem dessa crise toda. Ele quer fazer com que a CEDAI, que é a responsável pela situação, assuma seu papel à frente da solução desse problema. Aliados do governador afirmam que, como não é da área, o Witzel confiou nos técnicos da empresa quando a situação começou lá atrás e eles minimizaram a situação. À medida que o problema foi crescendo, Witzel chegou a dar entrevistas, falou sobre a possibilidade de sabotagem, não sei se vocês lembram, participou das coletivas, ele se colocou à frente da situação. Agora, vendo que o problema é mais de longo prazo, ele deve mudar a postura. Vai ficar mais na trincheira, por trás, supervisionando a situação, mas quer que a CEDAI assuma, e aí não só a resolução, como também a comunicação do problema, quer que ela seja o rosto dessa crise. Ele quer que o presidente Hélio Cabral dê as caras. A avaliação dele é tão ruim do Hélio Cabral, que para vocês terem uma ideia, os aliados do Witzel afirmam que a solução da geosmina, que foi dada aí para resolver o problema da sujeira da água, não foi dada pela CEDAI. O Witzel consultou ele mesmo informalmente técnicos da Copasa de Minas Gerais que deram essa sugestão. No que depender do presidente Jair Bolsonaro, não vai ser assim tão fácil, que o Witzel vai lavar as mãos e se descolar desse problema. Hoje pela manhã, naquela conversa matinal que ele faz com os apoiadores e com os jornalistas na porta do Alvorada, sabe? Bolsonaro não perdeu a oportunidade de dar aquela espetadinha no Witzel. Olha só. Pergunta para o Witzel como é que está a água no Rio de Janeiro. Alguém quer tomar um copo d'água do Rio de Janeiro aí? Não. Agora botaram o detergente na água. Olha que coisa linda. Agora, é problema dele. Eu não vou dar pancada nele. Ele tem que resolver. Parece ter uma CPI tomando forma lá na Assembleia Legislativa. A CPI não tem que ser para perseguir o governador. Para perseguir é verdade. A gente vai acompanhar para ver se essa CPI sai ou não. Vamos para o próximo assunto. Rodrigo Maia tem direito a mais um ano na presidência da Câmara. Tem planos aí para aprovar uma reforma tributária, autonomia do Banco Central, quer encampar uma agenda social, ou seja, muito chão pela frente ainda, né? Para pensar na sua sucessão, certo? Errado. Com a ausência de lideranças claras para comandar a Câmara a partir do ano que vem, as peças começam a se movimentar já esse mês. Rodrigo Maia já conversou com os seus três preferidos para ocupar sua vaga no próximo ano. São eles, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, e o Fernando Coelho Filho, do MDB de Pernambuco, filho do líder do governo lá no Senado, o Fernando Bezerra. Como a disputa está longe ainda, né? É melhor garantir aí os planos A, B e C, né? Para não ter erro. Há um consenso no chamado Centrão de que a prioridade é manter a presidência com esse grupo. Eles concentram aí a maioria dos votos, têm interesses em comum e têm atuado em harmonia desde as eleições em 2018. Então, romper essa união, esse grupo agora, não é interessante para ninguém. E o outro consenso é de que a escolha, qualquer que seja ela, passará necessariamente por Rodrigo Maia, que ao longo de três mandatos, sim, essa é a terceira vez que ele preside a Câmara dos Deputados, conseguiu construir entendimentos com a base em acordos, em negociações, e isso, nesse universo, é um ativo valiosíssimo. Rodrigo Maia conseguiu, inclusive, botar PSL, que na época ainda estava fechado com o Bolsonaro, e o PDT, outros partidos de oposição, junto do mesmo grupo que o apoiou. Bom, o Rodrigo não esconde que o favorito mesmo dele é o Agnaldo Ribeiro, que hoje é líder da maioria. Agnaldo já foi ministro no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, tem trânsito com os deputados e um perfil aí mais conciliador, menos de embate. Fora que tem uma afinidade pessoal com o Rodrigo, e isso conta bastante. Agnaldo, no entanto, tem uma pedra no sapato. Ele responde a processos na justiça e desde que o Eduardo Cunha, na época, era presidente da Câmara dos Deputados, há o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que réus na justiça não podem ocupar a linha sucessória da presidência da República. O presidente da Câmara substitui o presidente da República na ausência dele e do vice, né? Isso pode complicar a vida do Agnaldo. É provável que mais pra frente, o Supremo seja interpelado novamente sobre esse assunto, mas ele pode manter o entendimento. Então, aí isso tiraria o Agnaldo da disputa. E o Agnaldo tem um outro complicador ainda. O deputado Arthur Lira, que também é do PP, mas lá de Alagoas, também sonha com a vaga. Na eleição do Rodrigo Maia, agora a última, ele criou dificuldade e conseguiu arregimentar um apoio que talvez não fosse o suficiente pra elegê-lo, mas certamente era pra complicar a vida do Rodrigo Maia dividindo votos. O mais provável é que o grupo tente negociar com Lira um outro posto, algo na linha mesmo do prêmio de consolação. Mas ele é um cara que guarda as coisas e costuma cobrar, inclusive. No caso de Agnaldo não se viabilizar, é que aparecem Marcos Pereira e Fernando Coelho Filho. Os dois já foram ministros também, o primeiro do desenvolvimento da indústria e comércio exterior, no governo também da ex-presidente Dilma, e o outro de Minas e Energia, no governo do ex-presidente Michel Temer. Marcos Pereira tem bastante prestígio por ser presidente dos republicanos, que é um partido hoje grande, importante na Câmara, e também vice-presidente da Câmara. Mas é um deputado de primeiro mandato ainda, e isso conta aí na disputa. Fernando Coelho Filho, assim como Marcos Pereira, tem uma boa avaliação, inclusive no mercado, conta com o apoio do OMDB, que também não é desprezível, tem uma bancada bastante expressiva, mas não faz parte daquele núcleo duro mesmo do centrão. E quanto a Maia? Ele já disse em entrevistas que completará o seu mandato no que ele chama aqui em Brasília de planície, ou seja, como mais um entre os 513 deputados, e que depois vai avaliar se ele tenta um novo cargo eletivo ou se migra para a iniciativa privada. Aos mais próximos, no entanto, ele confessou que sonha com a possibilidade de ir para uma embaixada em um posto A na Europa, que são aqueles cargos, os postos mais interessantes na carreira diplomática. Mas esse plano depende da caneta de Jair Bolsonaro, que, como sabemos, é imprevisível. É isso, gente. O Vou Te Contar fica por aqui, deixa seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, e volta semana que vem que eu vou estar aqui de novo. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.